Levanta a bolsa e enfrente o teu caminho Com o carinho deste povo hospitaleiro A agricultura no melão representada Centrados na festa e alegria o ano inteiro Nova Santa Rita Passa os lados desse destino caminhar Nova Santa Rita Duas conquistas ao Brasil vão te orgulhar Oh Padroeira, me soa o teu povo Mas sempre vida ao vento da nossa terra Não há limites para um povo lutador O respeito trabalhador O futuro nos espera Nova Santa Rita Passa os lados desse destino caminhar Nova Santa Rita Duas conquistas ao Brasil vão te orgulhar Oh Padroeira, teus paz a iluminar Duas conquistas ao Brasil vão te orgulhar Nova Santa Rita Nova Santa Rita Doas conquistas ao Brasil ... Deixador